e fala minha família abençoada tudo bem com vocês espero que sim está ensinando mais um vídeo aqui para o nosso canal diego hortas em geral né hoje nosso tema de vídeo é horta é renovação né horta a gente faz um cabo planta caba com planta né e é o que aconteceu aqui é falta de tempo chuva é o que eu tinha plantado acabou né e agora tô renovando novamente ó aqui tinha uma beterraba né eu plantei umas muda de alface é não vingou a lagarta comeu e assim aqui a gente vai iniciando né então tem cenoura aqui aqui eu era alface também era alface antes agora viu beterraba ouviu manteiga ouviu roxo né também fiz um prato de coentro aqui ó que tava tinha acabado também começou a germinar para você ver nossa cenoura também tá crescendo aqui batata tá dando já arranquei uma leira plantei novamente né o tomate se encerrou já estou limpando também novamente para fazer outro plantio da outra coisa essa cebolinha tinha também né já dado bastante e aí começou a ficar coisas feitas né arranquei tudo cortei tudo fiz tempero já tá começando a rar do bem também um pouquinho tá tendo a bação ouve tava atacado por lagarta controlei tá voltando que era antes né e assim por diante nosso pimentão tá acabando se encerrando ciclo já deu várias vezes aí já plantei o outro aqui tá vendo já tá começando a produzir a alimentação esse aqui é cumprido aqui eu fiz um prato de pimenta malagueta né e aqui tem outra semente de pimentão e está saindo logo a porta novamente aqui nós fizemos outro quanto de beterraba também né porque eu tava sem ser outra semente para plantar então eu resolvi fazer e assim a gente vai é acabando e fazer novamente né mas óbvio tem cuidado e mesmo que a gente é pouca coisa né mas sempre tem que estar plantando quando tem um ponto né tem que estar plantando o outro ali mesmo é um coentro até ontem é um coentro naquele canto de lá deu até cacho só ó tá vendo aproveitei o máximo dele os cachos deu pronto arranquei ele já tá com outro nascendo porque senão fica sem tempero né aí quanto isso eu vou fazer as outras né mas volta para quem quer vender e volta para o consumo tem que ser sempre se você tem 10 canteirinho você tem que estar sempre com plantando um plantado né um dando e um para plantar né porque senão acaba acabando mas aqui não foi o que quiser que foi o motivo de chuvas e sabe muito bem que chuva né a horta não é interessante inclusive tomate perdeu quase tudo na chuva mas mesmo assim comer um barco de tomate aqueles aí praticamente tô perdido porque acabou dando lagarto né então é isso se você gostou do vídeo deixa um like inscreva-se no canal depois vai sair muita novidade para vocês aqui ó essa área aqui que era todo jabal melancia estou limpando novamente também para fazer outro prontinho se é tempo que tá faltando mais algo a gente vai fazer força máxima grande abraço